Que acho que dá pra ver um pouco da gravidade, é um dos assuntos que o torcedor tá debatendo bastante agora. Em câmera lenta a gente vê que o pé esquerdo do Diego, ele tá ali de barrigo pra baixo, como faz um movimento que não é natural, claramente não é uma lesão simples, porque nesse momento o pé não está mais preso e parece estar solto. O que indica que realmente é uma lesão, no mínimo ligamento de...